E aí pessoal, beleza? Franz Rezende mais uma vez para mais um vídeo sobre ferramentas importadas. Vocês já devem ter acompanhado nos vídeos anteriores. Nós estamos importando algumas ferramentas para usar nas nossas obras, obras do uso de gista. Nós já importamos o nível laser 12 linhas. Tudo de boa. Importamos também a nossa parafusadeira. Para usar, pessoal, com serra-copo. Para a gente poder fazer os furos do porcelanato. E hoje chegou a serra-copo, pessoal. Chegou o nosso kit aí, ó. Serra-copo. Acabou de chegar lá da Banggood para mim. Eu estou comprando essas ferramentas aqui no site da Banggood, site da China. Você importa. E vou responder nesse vídeo alguns questionamentos que vocês têm feito para mim nesses dois vídeos aqui. Sobre importação de ferramentas. Eu vou falar um pouco sobre a serra-copo e vou falar também sobre o sistema de importação. Beleza? Bom, pessoal. Como vocês já viram no vídeo, tanto do nível laser como da parafusadeira, nós estamos importando algumas ferramentas para usar nas nossas obras. Por que eu decidi importar ferramentas? Porque no Brasil a ferramenta é muito cara. Principalmente a ferramenta bateria. Essa aqui, pessoal, é uma parafusadeira 48 volts. A bateria, que, meu, você paga muito barato importando da China. Se você for comprar uma ferramenta dessa no Brasil, é o olho da cara. Nível a laser 12 linhas, então, meu irmão, é um negócio tipo assim. Você tem que vender teu carro para comprar um desse aqui de marca famosa. Então, assim, é muito barato. Esse nível aqui, por exemplo, custou menos de R$ 400,00. Claro, sem o detalhe da taxa de importação. Então, essas ferramentas vão valer muito a pena para a gente. Custo-benefício delas, a gente vai avaliar. E a gente vai começar a testar essas ferramentas agora na obra do Nama 4. Para usar junto com a parafusadeira, eu encomendei um kit de serra-copo. É isso que eu vou mostrar para vocês agora, pessoal. Vamos abrir aqui. Vem tudo embaladinho, certinho, tudo documentado, certinho. Você pede todo o seu CPF, seu endereço, chega, tá? Só que é o seguinte, na hora do cadastro, você tem que caprichar no cadastro. O site da Banggood é o site chinês e as informações geralmente estão em inglês. Então, quando você for fazer a compra, compre por um computador ou mesmo telefone celular. Coloca para traduzir, pessoal, as informações para que você vá colocando certinho endereço, rua, CEP, tudo certinho para não ter problema. Os meus chegam tranquilamente, beleza, pessoal? Pessoal, esse aqui é um kit completo de serra-copo, vem de vários tamanhos, tá? E essa aqui, pessoal, é uma outra ferramenta que eu vou fazer um outro vídeo depois explicando para vocês. Veio junto, no mesmo pacote, mas essa aqui eu vou falar no próximo vídeo. Então, pessoal, esse aqui é o kit de serra-copo, ele é made em China, tá vendo aí? E aqui, pessoal, vou abrir para vocês, ele tem praticamente todos os tipos de serra-copo diamantado que a gente vai usar na obra. Tem muita paciência de serra-copo, vamos lá. Olha, ó, vou pegar aqui pelos tamanhos certinho, pessoal. Esse aqui deve ser esse. Ah, tem tanto serra-copo aqui que eu estou até perdido. Aqui, aqui, e vai indo. Encerra-copo aqui para dar com pau, galera. Tem até aquelas fininhas para fazer furo, para toalheiro, sabe? Vem tudo, ó. Vem todo o kit mesmo completo. Vem para aí o pé. Vem até a última broquinha bem fininha, tá vendo? Bem fininha mesmo. Beleza, é isso aí, galera, ó. Kit completo de serra-copo aqui, ó, para vocês verem. Aí, opa. Voltando, gravar em casa dá nisso. Você viu que o meu gato pulou aqui e já ia estragar tudo. Ainda bem que ele não derrubou a serra-copo. Mas vamos lá, pessoal. Kit completo de serra-copo tem todos os tamanhos que a gente vai usar nas obras, tá? Todos os tipos de furo. Essa marca que eu importei é a DILPRO. Deixa eu ver se dá para ver aqui. Ó, vê se dá para ver na câmera aí, galera, ó. Bem certinho, discriminado aqui. DILPRO. E, pessoal, aqui a serra-copo, ela vem... Ela vem com aquela goma. Igual o disco de serra-marvel. O que a gente vai fazer? A primeira coisa que eu vou fazer, chegar na obra, é dar uma preparada na serra-copo. Ou seja, a gente vai pegar e fazer igual o disco. A gente vai afiar a serra-copo, né? Com uma telha fibra-cimento, uma coisa mais abrasiva, para dar uma puxada nela. E, pessoal, depois que tiver no jeito, a gente vai usando. Esse kit de serra-copo aqui, o nível a laser, a parafusadeira, tudo isso, pessoal, eu importei da Banggood. Então, se você quer saber tudo sobre qualquer uma dessas ferramentas aqui, não precisa me perguntar nos comentários, não, tá? Aqui embaixo do vídeo tem uma descrição que eu explico tudo certinho. Como você vai comprar, qual o preço médio que eu paguei e tal. A questão é a seguinte, quando você vai importar qualquer ferramenta, pessoal, você corre o risco de ser taxado pela Receita Federal. Quando essa ferramenta chega a qualquer coisa, aparelho eletrônico, celular, tudo que chega de fora do Brasil, quando chega ali na alfândega da Receita Federal, você corre o risco de ser taxado. Eu não fui taxado no nível a laser, não fui taxado na parafusadeira e não fui taxado na serra-copo. Mas já recebi a notificação que eu fui taxado por uma outra ferramenta que eu acabei de receber o e-mail, que eu vou ter que pagar a taxa de alfândega para eles poderem liberar. Então, eu, em quatro ferramentas, eu só vou pagar a taxa em uma. É meio assim mesmo, você corre o risco de pagar ou não a taxa, tá bom? Então, assim, esses aqui eu não paguei. No que eu vou receber agora, no próximo ferramenta que eu vou receber, eu já vou ter que pagar a taxa. E você só retira o material no correio se você pagar essa taxa à vista. Então, fique ciente que o valor é muito baixo para comprar. Mas quando chega no Brasil, se você for taxado, você corre o risco, sim, de ser taxado e ter que pagar essa taxa a mais aí. Mesmo assim, com taxa e tudo, fica muito mais barato do que comprar a ferramenta no Brasil. Beleza, pessoal? Agora que eu comprei, eu vou testar. Nós já começamos a obra do Dama 4, vamos levar tudo isso aqui para a obra para testar para vocês, mostrar eficácia, mostrar se vale a pena, se não vale. Essa aqui é a minha primeira compra. Serra Copa, por exemplo, é a minha primeira compra de Serra Copa que eu fiz em site estrangeiro. E a gente vai testar, ver se funciona, ver se serve a durabilidade e tal. Se valer a pena, pessoal, vou continuar comprando direto. Por quê? Com um kit desse aqui, que o valor está na descrição abaixo aí, cara, você não compra um ou dois, duas Serra Copas aqui. É tipo, ferramenta no Brasil é muito caro. Então assim, se você trabalhar sempre com porcelanato e quiser importar essas ferramentas todas aqui, é só entrar no site da Banggood aí embaixo. Eu estou deixando tudo aí para vocês, beleza? Mais uma vez, curta, compartilhe os vídeos, dê seus comentários, novos comentários para uma nova tela e você sabe. Todas essas ferramentas aqui vão ser ferramentas usadas no canal Oslegista e em novas videoaulas do curso Oslegista. Se você quer fazer seus trabalhos por conta própria na sua casa, sua reforma, vem com a gente no nosso curso. Aqui embaixo eu vou deixar a playlist dos alunos, o depoimento que os alunos têm dado do curso e a satisfação deles com o curso e o trabalho que eles já executaram fazendo o curso com a gente. Vocês vão ver ali a qualidade profissional. Se você também já é profissional da área, já é pedreiro, já está trabalhando na construção, quer se especializar, quer pegar os macetes do acabamento, do dia a dia do acabamento, vem com a gente também, você não vai se arrepender, te prometo, beleza? Valeu pessoal, mais uma vez, agradeço. Fui!